Olá, sejam bem-vindos a mais um Vem Responde! Essa edição é especialmente especial, ela é mais especial do que o normal porque está cada um na sua respectiva casa, provavelmente todos com olhares de quarentena porque o Covid está grave, então nós não estamos nos expondo, estamos respeitando as regras de restrições e estamos fazendo das nossas lindas casinhas. Pessoal, só um pequeno aviso, devido ao novo formato, todo mundo está se adaptando ainda, nós tivemos um problema técnico e a câmera do Lucy não vai aparecer nesse episódio, resolveremos isso para os próximos. Obrigado pela compreensão e deixem suas críticas positivas e negativas nos comentários do vídeo, nós agradecemos. Sem mais delongas, a primeira pergunta vai para o BRTT, do Guilherme essa pergunta, é muito boa. O que você acha de magos na posição de AD Carry atualmente? Seria viável algo como uma Syndra ou um Heimer AD Carry? Tudo pode ser viável, mano, para ser sincero assim, Syndra é muito forte, tipo, lane phase forte e tal, tipo, tem alguns AD Carries que estão bem fortes no meta e tipo, se você conseguir suprir em outras lindas, sei lá, botar uma Tristana top, mid, dá para usar o mago bot, dá para usar Heimer com Senna bot, é uma lane bem forte, então acho que vai tudo depender do, se o time consegue suprir o dano AD, o DPS AD que você precisa late game em outras posições, tá ligado? A questão de ter um Lucian mid, por exemplo? Exato, é só você ter um DPS em outra lane de dano físico, senão fica muito fácil do time inimigo buildar contra, se tiver muito AP e tal, então fica complicado o jogo, mas a lane phase dos magos costumam ser bem fortes. Lucian mid do team, Syndra do BRDT? Pergunta para todo mundo do Pain Fall Call. Muito melhor do que sair com vitórias no final de semana é sair com o sentimento de evolução dentro do time, que foi exatamente o que aconteceu. Eles já estão satisfeitos com o nível atual ou ainda acham que o 100% não chegou? Na minha opinião não mostramos ainda o 100%, acho que em treino a gente já atingiu um nível muito maior, eu diria, e se a gente atingiu no treino a gente sabe que a gente é capaz de atingir, e só falta transitar para o stage, mostrar isso no stage, no jogo importante que é o CBLON, e acho que a gente mandou bem esse final de semana, mas ainda tem espaço para melhorar, acho que a gente deve ter atingido uns 80% nesse final de semana, então a gente ainda tem um belo caminho aí para evoluir, para chegar a mais sorte ainda nos playoffs. Bom, foi sólido esse final de semana, se foi 80%, ganhamos! Chegar no 85% e acabou já. Pergunta para todos do Caio, essa é daquelas difíceis que tem que pensar. Qual a skin favorita de vocês, considerando todas as skins do jogo? E parabéns pelo final de semana perfeito, sem defeitos. Na verdade tem duas, é a Grevis Mafioso, que mudou de nome, a Cidade do Crime agora, e Lissin Muay Thai, são meus dois favoritos. É, eu tenho duas também, mano. Frangalho rosa e TF Anão, mano. Tem que ser o rosa, tem que comprar uma rosa. Tem que ser o rosinha. Qual que é a outra? TF Anão. TF Anão! Lucy, qual é a sua skin favorita de jogo? Pyr Topo Blitzcrank, eu gosto dessa skin. Pergunta para o Chinãos, da Lívia Soares. Tim, como fica a cabeça para uma possível final, sabendo que você foi focado no split passado durante todos os jogos, por ser um elo importantíssimo para o time? Eita, acho que está cedo para pensar nisso ainda, tem muito chão, tem as quartas aí, aí semi, então tem muita MD5 pela frente. Nem acabou a fase de grupo, né, velho? Tem mais uma semana, acho que é muito cedo para pensar nisso. E cara, aquela final foi algo bem apático assim, foi bem específico daquele dia, acho que principalmente eu não estava no melhor dia, não consegui desempenhar bem, e vai ser diferente as próximas MD5s agora. Cara, a gente vai jogar quartas de final, né, mano? Então, tem muito caminho ainda. Vocês preferem MD5, imagino eu, né? Claro. Tem, sim. Pergunta para o Carioca, do Poach. Você acha que esse patch na jungle favoreceu mais junglers power farm ou junglers early game que gankam bastante? Esse patch interferiu na sua pool preferida ou não mudou nada? Cara, na teoria era para favorecer mais junglers early game, só que eu acho que os junglers que farmam muito ainda estão muito fortes, porque quando você limpa a jungle toda você pega o nível 4, enquanto um jungle early game está sempre nível 3, então é muito difícil ele ganhar uma luta de você, muito difícil ele ser mais impactante que você. Acho que não mudou muita coisa, acho que os junglers que farmam bem ainda são mais fortes. Na minha solo kill, os junglers estão pegando o nível 6 ao mesmo tempo. Não mudou nada. Na minha solo kill, os junglers já estão no nível 7 e eu estou no nível 5, mas eu sou solo lane. Mas tá bom. É. Rolezinha roubada, hein? É, balanceado, eu acho. Lucy! A sua performance tem que melhorar desde o começo da segunda round. Você acredita que isso aconteceu por causa da sinergia da equipe? Sim, claro. Nós estamos acostumados a cada um. Você está mais confiante em você? Sempre. Você está feliz com os resultados? Talvez depois do campeonato, depois da final, você está feliz. Robô, a pergunta é do mini-gui para você. Você acha que o fato de estar com o hypercarry no top conseguiu ser mais útil no jogo em si derretendo todo mundo? Ou prefere ser o tanque para levar porrada e ser a front line? É o que eu falei, hein? No primeiro que eu respondi eu acho que eu prefiro ganhar. Se eu for ganhar de tanque, eu jogo de tanque. Se eu for ganhar de 3 tanques, eu jogo de 3 tanques. Se eu for ganhar de iré, eu jogo de iré. Se eu for ganhar de lulu top, eu jogo de lulu top. Se eu for ganhar, eu jogo de qualquer coisa. Só bora dali. Jogador versátil. O importante é que está 12 playoffs seguidos. Acertei o número? É esse mesmo? É. Olha só. É, eu não sei. Todos, desde 2015. Pergunta do Peter Guará. Tem a palavra recurso nessa. Nas duas vitórias desse fim de semana, a Pen stoppou dando todo recurso para o topside. Você se sente confortável jogando com picks e não carries? É, eu acho que eu já falei isso algumas vezes. Tipo, com certeza eu prefiro jogar com recurso. Porque eu gosto de jogar muito agressivo. Gosto de jogar colocando o adversário embaixo da torre, etc. Criando jogadas. Mas tem algumas situações que é melhor para o time a gente optar por esse weak side, assim, ou coisa do tipo. Acho que isso ajuda muito na hora de draftar também, você ter essa opção. Cara, a gente pode pegar algum weak side aqui, counter ao top, vai ser melhor para o draft, etc. A gente está começando a utilizar mais isso e eu acho que está ajudando bastante a gente na hora de draftar ou no plano de jogo também. Então, sei lá. Para mim é que nem o robô falou, acho que a mentalidade tem que ser no final ganhar e o que tiver que fazer para ganhar aí a gente está fazendo. Pergunta para todos. Da Jana. Qual a série favorita de cada um? Começar com você, Kaká. Mano, não sei dizer uma favorita. Eu posso fazer um top 3. Tá Dark, eu gosto muito. Peaky Blinders. De terceiro eu colocaria... Acho que Friends também. O meu é o atirador. É sobre o quê? O atirador. Eu não sei como falar, essa ideia é muito spoiler, mas é basicamente um sniper americano que se aposentado basicamente foi meio que forçado a voltar ativa. E a sua, Tim? Cara, não sei, vai falar a real. Qual foi a primeira que veio na cabeça? O Gabi da Raia, que foi o último que eu assisti. Lucy, qual é a sua favorita TV show? Peaky Blinders and Breaking Death. Oh, legal. Acho que a minha é... Sherlock e WandaVision. Nunca ouvi falar nenhuma das duas. Tinãos, pergunta pra você do Sodoboy. Na LCS responderam o pick de Oriana com Yasu. Por que que não vemos tanto aqui no Brasil? Cara, primeiro que Ione hoje em dia é um champion mais completo, porque você não precisa de 3 knock-up. E creio que esse jogo de Yasu esteja falando do Perks. Que o time dele tinha, sei lá, Malfight, Gragas e Nautilus. Então, era um time bem completo pro Yasu. Mas mesmo assim, eu não acho ele um champion forte. No geral, o Ione é um champion melhor pro time. Eu acho que ele teamfighta melhor. A lane dele eu acho mais safe, depois de um tempinho. Então, não tem porque pegar Yasu quando tem Ione hoje em dia. Yasu precisa de 10 knock-up pra funcionar. Eles tem uma diferença fundamental também, né? Que o Ione vai e volta, o Yasu vai e ou mata ou morre. Normalmente morre. Geralmente morre. Pergunta pra todos do Angelot. Queria saber se essa mudança de comportamento dentro de jogo com mais ritmo e mais confiança veio pela adição e interação da psicóloga. E o quanto vocês acham importante esse contato entre jogadores e psicólogos? Pois ao meu ver é essencial. E parabéns pelo playoff. Não tem como eu confirmar porque muitas conversas são individuais. Então, eu não sei o quanto isso influencia em alguns jogadores, etc. Então, sei lá. Mas eu acho que deve ter influenciado sim. É, com toda certeza ela ajuda muito, mano. Eu lembro que em 2015 o psicólogo foi um dos maiores MVP's pra gente conseguir chegar tão longe. Acho que é um trabalho muito importante. Porque o jogador ele tá sempre sob pressão, né? Tem alguém pra poder conversar, falar. Às vezes é uma coisa que só do cara se sentir melhor consigo mesmo ele vai trabalhar melhor junto com os colegas de time. É um psicólogo Diff. Psicólogo Diff. Não, mas falando do trabalho dela, eu acho que ela ajudou todo mundo. Principalmente fora de jogo em si, né? Porque ela não entende de LOL suficiente pra ajudar dentro. E é o que você falou. Quando o jogador tá se sentindo bem, quando tá confiando um no outro. Quando o time encaixa assim, fica tudo bem mais fácil. Então, acho que ela teve um papel muito importante nisso. de fazer a gente se sentir mais confiante. De confiar mais um no outro, talvez. De entender melhor a nossa função. E acho que foi mais nisso que ela ajudou. E arrumando essa engrenagem, a máquina inteira fica mais fácil de trabalhar. Então, a gente teve uma melhora bem grande por conta disso, na minha visão. Muito bem falado. Engrenagem. Pergunta pra todos do Rafael Eduardo. Uma pergunta simples. Vamos começar por você, Carioca. Se você pudesse escolher outra rota pra jogar, qual seria? Mano, eu fico muito entre mid e AD Carry, véi. Porque são dois lentes que eu me divirto muito jogando. Quando eu caio em solo kill. Eu acho legal que você pode fazer muita play. Tipo, você consegue ser carregador. Eu acho que seria mid ou AD Carry. Eu provavelmente trocaria pra AD Carry. Mas depende do suporte. Se o suporte não me agradar, eu mudaria pro mid. Acho que eu consigo jogar mid e AD de boa. Acho que dependeria muito do suporte. Se fosse o suporte que eu olhasse e falasse O cara é bravo, eu mudaria pra AD. Se não, eu mudaria pra mid. Que é uma lenda independente ali. Um v1. Coisa linda. É um v1 sim. Tc? Acho que suporte, mano. Sei lá. Eu gosto de jogar bot lane, mano. Tem que é o maguinho fedido. Com certeza tem que não é o boneco sobroke. Já joguei. BRTT de Leona. Já joguei com, viu? Pelo amor de Deus. A minha Leona é boa, cara. Tive que jogar com o Flanaz, mano. Lucy, se você mudasse roles e não jogasse suporte, o que você escolheria? Acho que eu iria pra cima. Acho que eu iria pra cima. Acho que eu iria jogar algo como Vayne, Luciano. Pergunta pra todos do Kirua. Se vocês pudessem escolher um campeão do LoL pra ser deletado, qual seria? Alistar. Provavelmente algum assassino, velho. Tipo Zed, assim, da vida. Acho muito chato jogar contra. Lucy, se você pudesse deletar um campeão da League of Legends, o que seria? Talvez Camille. Lucy, temos outra pergunta pra você. Por que você acha que o Lux suja? É tipo... 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 A última pergunta do dia, dessa linda manhã, do Bruno. Depois de jogar um campeonato, não dá um vazio quando acaba? Vocês não acabam se acostumando demais pro alto nível e aí é uma tristeza ficar sem jogar por tanto tempo? Ah, bate a vontade de voltar a competir, né? Ainda mais pra Soluquia, não tá das melhores hoje em dia. Pessoalmente eu gosto muito da rotina, gosto de ter campeonatos todo final de semana. Esse é um fator muito bom da gente já estar nos playoffs, né? Porque os times que não se classificaram meio que estão com muito tempo livre na mão agora, né? O que você acha, Cacá? Pra você que tá menos tempo aí no competitivo. Ah, mano, eu sinto saudade, sim, quando eu fico de férias. Eu fico muito à toa. Eu gosto dessa rotina de treino, de competir. Eu acho muito legal. Se eu perco o campeonato, eu fico triste, viu, mano? Se eu ganho, aí não dá nem tempo. Porque daí você viaja e aí você já chega, você tem tipo 15 dias de férias, aí é suave. Mas se você perde, tipo assim, os caras que não formam playoffs estão de férias agora, os caras vão ficar três meses de férias e os caras vão ficar assim, ó. Então esse foi o nosso Pen Respond, edição especial de quarentena. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar. Vamos fazer o A agora, eu esqueci do A. É, fiquei pensando no A. Verdade. Vamos fazer o A. Esse foi o Pen Respond. Aaaaaah! Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, deixar aí nos comentários o que você achou do vídeo. E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau! E aí E aí